Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos mostrar como excluir sua conta do Flickr. O primeiro passo para excluir sua conta do Flickr é acessar o site e fazer o login com suas credenciais. Agora que você está dentro do site do Flickr, localize a foto do seu perfil no canto superior direito da página e clique nela. Ao clicar na foto do perfil, o menu suspenso será exibido. Procure e clique na opção Configurações. Isso permitirá que você acesse as configurações da sua conta e prossiga com o processo de exclusão. Na página de Configurações, procure o link com o texto Apagar sua conta do Flickr e clique sobre ele. Você será redirecionado para uma página de aviso importante. Uma mensagem informando que todos os dados, fotos e informações da sua conta serão permanentemente excluídos. Para prosseguir com a exclusão, clique no botão OK, Avançar. Em seguida, uma nova mensagem será exibida, solicitando que você selecione uma caixa de confirmação para confirmar que está ciente de que todas as suas informações serão excluídas permanentemente. Certifique-se de ler atentamente os termos e condições e marque a caixa de seleção. Em seguida, clique no botão Excluir minha conta para finalizar o processo de exclusão. Pronto! Sua conta do Flickr foi excluída com sucesso. Agora você pode seguir em frente sem a preocupação de ter suas informações e fotos armazenadas no site. E aí E aí Amém.